A pauta aqui hoje, boa tarde a todos, João, se não me engano, é a questão da... Na verdade não seria aquela reunião mensal nossa? É, mas eu fui formado pela questão do imposto sindicato. Até a pauta. Aqui tem um, Sobrando. Tem um aqui. Bom, então, o secretário me conviou hoje a função de coordenar a reunião. Eu sempre perguntei para alguém. Parabéns. Então, como nós já falamos, seria aquela reunião mensal que a gente... É que eu fui informado que seria só essa a pauta, seria só a questão do imposto. Vamos aqui. Tá certo. Nós construímos hoje pela manhã em dia a união, de forma sindical. E deliberamos pela seguinte pauta. Pauta com ser fiscal da MD Saúde. Vai ficar hoje o Malta para falar sobre o tema. Decreto de repasso da Conselha. Por isso, imaginávamos que o pessoal da Conselha estivesse aqui hoje, até para a gente ver algumas dúvidas. Por exemplo, não vieram por conta disso. Porque eu não sabia que isso ia ser pessoal. Mas... Carmo descondicionado, contrato sincerizado, que a senhora fez pedir na relação, né? Previdência, o projeto de Previdência e o Imposto Sindical, que isso aqui o senhor já falou, né? E escola de governo e lei de assédio moral. Bom, boa tarde a todos. E no Imposto Sindical, nós vamos fazer alguns caminhamentos. E... E... E esse caminhamento, gostaria de saber se foi publicado já o Conselho de Fiscal do Imposto Sindical. se não foi, já era para tecido é, gostava vai ser uma mulher, acho que foi eu vi o Flávio inventar alguma coisa do Conselho foi, tomamos até posta isso agora do Conselho Fiscal fazer o seguinte, as próximas no próximo mês, não passem antes é, porque daí André teria já visto as coisas para te dar a posta Flávio foi, já foi publicado a relação com os membros do Conselho Fiscal do MP Saúde e está faltando o que para publicar então traz aqui na minha mesa hoje para assinar isso tá, obrigado mas só uma mas eu tenho mais só com relação a essa falta, rapidão como são questões recorrentes e minha saúde está me discutindo acho que é por isso não entendi, só que daí eu teria chamado o MP Saúde aqui ele já poderia trazer isso para mim já teria chamado alguém da consiga só para a gente mas vamos lá outra questão é o sistema o MP Saúde o CEPROMAT está lá hoje está lá hoje, né? já está com todas as pessoas aquele processo recitatório vai ser anulado vai ser anulado vai ser anulado porque o CEPROMAT no início disse que ele mandaria muito tempo para fazer não sei o que que era melhor aí quando teve lançamos o edital e começou a ter embargo não sei o que não sei o que eu chamei o presidente do CEPROMAT aqui falei você tem condições de fazer? tem você tem como tirar alguma outra coisa e pôr isso com prioridade? tem como o CEPROMAT é do Estado ele tem então já começou o serviço então ele vai ser um sistema próprio próprio do MP Saúde inclusive com as fontes tá outro assunto seria o projeto que nós encaminhamos aqui sim, aquele projeto só para concluir porque o monopólio está se utilizando daquelas informações que dá para nós no público para poder atrair aqueles que estão necessitando até o MP Saúde vai ser mais caro que é um de médio então ele está fazendo essa 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 máquina aí para tirar o pessoal do MP Saúde então nós precisaríamos urgentemente de colocar em prática esse projeto eu estou brigando por isso a única coisa que ainda não implementou é porque eu preciso da anuência do governador da equipe econômica na questão dos 30% essa é a única questão que você sabe que é perrando você vai me dizer mas hoje está gastando menos? não está gastando até mais então é mas aí isso você sabe que a partir do momento em que isso ficar definitivamente constando a lei passa a ser obrigação fiscal de contas então é a única questão que ele está enterrando mas lá no tribunal de contas eu já consegui se disser eu já consegui a quiescência dos membros que no início não estava perto para aceitarem aquela posição do governo para ir depois reduzindo e aí nós temos que ver como é que nós vamos reduzindo isso para uma outra posição política que nós temos que definir antes de mandar para a assembleia porque o tribunal de contas só anui se nós fizermos um prognóstico de redução ano a ano desses 30% não é isso nós já discutimos com o tribunal de contas também mas o pessoal entendeu que tem que colocar aquele encaminhamento inclusive na votação das contas terça-feira passada o relator Campos Neto seguido pelos demais fizeram novamente esse alerta ao ao governo nós lógico nós vamos tentar provar o contrário porque nos estados que nós pesquisamos todos não tem essa restrição e o mais absurdo que nós achamos a justificativa do tribunal de contas é que se fizesse uma licitação aqui contratasse um plano de saúde privado você podia pagar até 100% não o estado poderia o servidor paga o estado não tanto é que quem paga a unimed dos conselheiros de filhotom lá é a sociedade nessa mesma situação que nós colocamos aqui mas secretário nós vamos tentar só um minutinho deixa eu só aproveitar enquanto o secretário está atendendo aqui só avisar como a gente vai estar coordenando aqui como ficou definida a reunião hoje pela manhã que quem quiser se pronunciar apresentar o nome a gente já ia escrevendo tá? se alguém quiser fazer na fala e tal falando pra gente escrevendo ele tá aquele tumulto que geralmente dá sem repouso né aqui tá indo levar pra você agora e convidá-los pra quarta-feira 11h da manhã do gabinete do estado do centro de bebeira CPI do MP Saúde todos que é bom que esteja 11h da manhã então secretário inclusive nós temos até sugerindo ao presidente do MP Saúde que façamos algumas visitas técnicas né a três estados que estão trabalhando dessa forma Mato Grosso do Sul São Cagarrinho Mato Grosso do Sul nós chegamos lá tá? Paraná e Rio Grande do Sul até pra ter um contraponto em cima desse posicionamento do posicionamento do tribunal Mato Grosso do Sul nós chegamos lá que contribuem muito mais do que tem vocês sabem que Mato Grosso do Sul lá não existe essa saúde não existe lá existe a caixa de assistência do servidor público exato vocês sabem que lá é compulsório não existe essa história do cidadão se filiar não lá o servidor público entrou no estado tomou posse começa a pagar 5.5% do seu salário do seu vencimento pra caixa de assistência é igual o AB toda a minha idade que o advogado paga pra o AB 21% vai pra caixa de assistência dos advogados lá é igual o cidadão recebeu salário a consignação é é imediata automática 5.5% Rio Grande do Sul é compulsório pra todo mundo 3.5% e o pessoal está está feito então é essa a diferença eu estive lá pra ver o MS Saúde falei olha porque é que nós temos aqui uma dificuldade o MS Lares tem 5 hospitais clínica médica não sei o que eles que atendem a Unimed nos seus hospitais é por isso porque lá é compulsório se eu pegar 5.5% salário de todos os 100 mil servidores do estado como é que não vai funcionar o trem? nós compramos o Hospital Santa Rosa vamos ver lá se alguém tiver mais algum avento então não adianta o Mato Grosso do Sul tem que ir pra outro lugar que seja parecido com o nosso a UMT tem Rio Grande do Sul que é o pagamento depende da vontade do Segundo não o Rio Grande do Sul lá também é descontado na Folha e lá é Judiciário Tribunal é todos os órgãos não, o Mato Grosso do Sul também não sei se alguém teria mais alguma coisa aqui para a sua atenção o Mato Grosso do Saúde é da minha parte passo a palavra para o Amanda aqui sem o sistema não tem como porque eu não tenho controle de atendimento agora não vou criticar o passado e tal mas as empresas não deixavam o sistema no MTSaúde elas pegavam o MTSaúde e implantavam no sistema delas elas foram embora levaram-nos o cadastro do MTSaúde embora então nós vocês sabem que hoje é tudo manual então agora para que o CEPROMAT o Estado está investindo no sistema hoje tem um grupo lá quem fizer parte do Conselho Deliberativo do Conselho Fiscal pode acompanhar o CEPROMAT na implantação do sistema nós vamos ter que trocar todas as linhas lá dentro que estão corruídas todas as linhas todos os cabos como é que é o nome o Teco diz infra infestrutura temos que colocar toda a infestrutura deixaram lá proliferar rato lá dentro rato animal e também de outro jeito bem claro para não ter dúvidas encerrado então de lá encerrado a minha bom então vamos passar para o decreto aliás eu não sei como vai ficar o decreto repassa com signo eu não tenho nem como falar mas eu queria cobrar mesmo do Claudio porque o Claudio desmarcou a reunião e nunca marcou mais vou colocar para você aquele dia lá na reunião com o governador que o Luiz está falando eu disse que nós iríamos retomar você lembra que aqui na reunião a última nós fizemos que não cabiam os contratos porque o Luiz e o o CEAP não cabia mais do que 10 contratos nós implantamos uma versão nova agora no começo de maio ela deu problema tivemos que voltar ao anterior por conta da educação que deu um problema na folha da educação e nós durante o período tivemos que reemplantar essa versão nova para poder caber os 10 campos mais de 10 campos mais de 10 contratos falei com a Daniela da Consiglo ela inclusive está em licença médica da semana passada ela foi para o nosso sal então só está esperando ela retornar para a gente remarcar porque é ela que conduz tecnicamente lá todo o processo eu acredito que amanhã a gente não vai estar aí mas na quarta-feira a gente vai estar reagendando isso aí amanhã mesmo eu falo na quarta-feira eu falo com você dessa reunião porque aí já definiu se você não lembra o decreto também já sim exato então era isso que a gente queria e sobre e queremos também saber sobre aquelas diferenças de esportar do nosso salário e que ainda não foi repassado aos sindicatos sim ela sim ela tem relação foi claro acho que o Armando teve um isso é rápido porque naquele dia da reunião a reunião não acha que tem uma participação que estava sendo um processo de inclusão normal ele não está aqui traz aqui de volta para assinar não conseguimos o senhor aqui não conseguimos e continua sem a homologação de novas implantações a gente tem que reforçar essa exigência sim, mas aí era por conta do CEAP a versão nova mesmo o FIPLAN se vocês pegaram o pessoal do CEPROMAT e da CEPAIS que eles estão acompanhando também eles estavam fazendo uma mudança de regra na nova versão que tiveram que implantar porque é tudo casado não adianta você alterar um lado quando vai fazer integração com o outro esses três sistemas tem que falar a mesma linguagem o mesmo parâmetro entendeu? então se vocês tiverem alguém no CEPROMAT vocês podem consultar que eles também estavam mexendo no FIPLAN por conta dessa integração e o repasse vai ficar que data mesmo que vai ser o repasse porque até hoje está chegando de 18, 19, 20 no meu caso 25 é isso porque na realidade é um sistema é um sistema mas que é uma pessoa que é um sistema é um sistema e repasse para conseguir mensagens mensagens de consideração mensagens aí tem que sentar com o que você faz para discutir essas datas ele me diz o seguinte que passa para os núcleos estes valores e que os núcleos é que repassam para associações eles nem conhecem isso nem sabem como funciona o Ler ainda falou assim mas que bicho é esse esse bicho morre porque eu nunca vi então nesse mesmo dia vamos trazer o Marcos Rogério vamos trazer o Marcos Rogério porque ele não pode falar o negócio dos núcleos ele não pode falar uma coisa para mim e falar outra para outros então agora falamos o secretário ainda dentro desse tema o Marcos Rogério que vocês perguntam secretário não queria não chover no molhado mas há 25 dias atrás nós estivemos com o senhor eu, o senhor Henrique Esteves o Carlos Adão e a gente conversou com o senhor sobre a questão do decreto das consignações aí o senhor falou para a gente chamou o secretário Cláudio Cláudio e aí não está pronto daqui a dois dias está publicado já estamos indo há 25 dias e hoje na reunião de novo ele não saiu assim nós não não estamos mexendo no orçamento do estado nós não estamos prejudicando ninguém e detalhe tem associados que estão perdendo o direito porque não pode ser está na casa civil para ser assinado pelo governador nós já fizemos amanhã cedo eu vou cobrar o governador dessa semana a gente doa esse retorno amanhã é só isso é isso então podemos dar para encerrado sim é acho que a questão do ofício né dos carros condicionados o contrato especializado em todos os aspectos vamos lá também para nós preocupados com essa discussão que está tendo da eficiência do serviço público essa nova lei né e alguns foram nasceu e jogaram o problema estava no servidor público nós tivemos uma reação e já temos dados que não é né só para citarmos dois dois só dois que aconteceu no DETRAN e na IPAER aí gostaria que o Esteve e a 3 anos ajudasse nessa lei de aproveitar os militares aposentados o Estado gastaria 1.400 e pouco por servidor por surpresa nossa o DETRAN já limitiu já trocou ou não? já trocou esse militar que custaria 1.400 e pouco por um posto de 11 mil reais nós fomos até os trabalhadores sabe quando é que estamos recebendo a segurança que está lá 800 reais de salário e 200 de alimentação e o Estado está pagando por esse posto 11 mil poderia estar pagando 1.419 nem parece pior ainda dois dois 34 mil reais dois postos desses e lá já tem 23 boletins de ocorrência né porque não vai cuidar nada mil conto para o outro caminho então esse é um problema que nós nesse sentido nós protocolamos o documento aqui para saber quais são os serviços terceirizados do Estado de Mato Grosso focamos aqui a segurança nós já temos denúncias de aluguel de veículos aluguel de veículos não é denúncia eu falei com vocês sobre veículos já não sei mas secretário são 1.600 veículos locados no Estado mas ninguém sabe quantos que estão trabalhando pode ser que tem 1.600 não sei só a segurança pública é 1.100 para a Secretaria de Segurança Pública 1.100 e 100 para a Secretaria de Justiça 1.400 dos demais órgãos do Estado lá no Acedraf já tem 22 aí vai o IPEN tem 60 onde é que está o problema disso grande parte desses gestores são pré-candidatos e para fazer isso na campanha estão se utilizando de veículos terceirizados sem emblema nenhum com combustível isso a gente se quer em prova combustível pago pelo Estado por isso a gente precisava ter na mão disso para fazermos o controle mas eu estou dizendo já o número e vou dizer se vocês quiserem eu faço isso por secretaria e por órgão é está preciso e o mesmo porque lá por exemplo lá no Getran a gente não tem para Deus ver que é uma coisa é um absurdo o meu contrato não conter secretário é que ele tem que ser entregue desse lado acho que o certinho está lá no contrato vai alugar vai entregar 10 para o Detrão tem que estar lá serviço do Detrão a serviço da Empareca a serviço da Saúde e assim por diante agora a placa não é branca não a placa não é de outro Estado e ainda não é desse lado é não tem só para concluir acompanhado disso tem cargos comissionados que não estão comparecendo no seu local de trabalho se nós tivermos a relação nós vamos fazer o controle e esses cargos comissionados alguns já estão trabalhando políticamente para esses futuros candidatos cada gestor tem a responsabilidade de controlar o ponto dos seus servidores então eu não sei se a Salles ela vai determinar se nós tivermos aqui em cada órgão nosso para fazer o controle nós já temos essa determinação vou passar para vocês assim depois eu vou passar isso oficialmente mas até dezembro de 2012 a CESP tinha 1.091 veículos a CEJUD 88 veículos os que eu falei que era da segurança são 1.200 VETRAN 13 Secretaria de Cultura 4 CSTEC 15 a CEL 4 SICME 2 MTGAS 1 Metamate 4 CEDRAF 18 INDEIA 1 CEPT 32 CECID 10 A CEDUC eu não tenho ainda CFA 5 PGE também não tenho ainda SEMA 60 SAD 18 CETAS 40 MT Saúde 1 UNEMAT 26 CEDTUR 3 FAPEMAT 1 InterMAT 9 Núcleo Agropecuário 2 EMPAER 2 CEPLAN 4 IPEM 22 Eu não tenho ainda os números da Casa Civil Casa Militar AGE 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 CEDU Que eu vou pegar Então isso aí eu vou pegar Eu vou pegar isso Porque se implantar isso Não vamos saber se eles vão estar trabalhando O exclusivo é o veículo número tal O veículo número tal Porque daí tem como a gente fazer o controle Porque daí é fácil Você aluga 1.600 Isso aqui não apoia 500 600 Para trabalhar É inclusive A fiscalização Na saúde Por exemplo Não vamos fazer fiscalização Porque o 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 4 mil São de carreira Ocupantes de cargo De carreira E 2 mil Que são Nomeados Sem nenhuma Relação Com Como mais que esteja Um viagre oficial Mas se nós tivermos relação Cada Sindicato de ação Põe no site Vai fazer o controle Para ver se ele está indo Ou lá Ou não O maior número De terceirizados Que nós temos Todo mundo sabe É a educação A educação Hoje tem 21 mil Servidores Temporários E Que é O Praticamente O grosso Quem tem Depois é a Secretaria De saúde Praticamente Não tem Secretário Não tem Contrato Temporário E a questão Sabe um minutinho Que a questão Do temporário É que Ele não está definido Por cargo Por CPF E a gente não sabe Qual é o número De cargo De 21 mil Oi? A questão Desses 20 mil 21 mil Temporário Que ele não está definido Por cargo E sim Por número de CPF E daí Isso dá uma margem Muito grande Para a irregularidade Pode ter uma O que nos vem aqui É professores Não sim Mas tem que definir Por cargo A jornaladeira De tantas horas Que é um cargo Como são 21 mil CPF Não dá Um nome de cargo De trabalho Livre Não Secretaria De educação Quem faz Essa contratação É a Seduc Não passa Pela SAC Nós só recebemos Aqui a relação Para implantar Ainda sobre esse mesmo tema Nós temos Uma situação Muito Grave Que nós estamos Discutindo hoje Pela manhã É a questão Dos servidores Cedidos Da prefeitura Para o estado As prefeituras Como um todo Para o estado Certo? Quando um servidor Efectivo Do estado Vai para ser cedido Tem que ter Autorização Da SAC Junto com o Do governador Certo Mas para vir Inclusive com o ônus Para o estado Os gestores estão fazendo Ao bel prazer E a gente vê Que a SAC Nem está tendo controle Não Eu não tenho esse controle Então Isso daí que a gente A gente acha Que tem que ser Feita uma regulamentação Acho que da mesma forma Que para sair Tem que ter autorização Do governador Para entrar Também deveria ter Mesmo porque Isso daí Vai contando Lá Vai agregando A folha de pagamento Dos servidores E a hora que a gente Vê lá Tem 10 mil pessoas Que às vezes Não é nem servidor Efectivo Das prefeituras Então Esse aqui é pago Direto pelas Cefas Não Eles estão fazendo Eles fazem o que? Eles fazem um contrato Precário Que eu inclusive Eu já até fui lá No Ministério Público Consultar Totalmente ilegal E aí Eles já começam Pegam para si A responsabilidade Do pagamento Da folha Da pessoa E agregam-se Daí Dentro da Rubrica De pagamento De pessoal E aí depois Às vezes Nós vamos ver Caso lá no Detran Que a pessoa Não era nem Servidor efetivo Da prefeitura Era um comissionado Da prefeitura Que tinha sido Emprestado Para o Detran Outros casos Os servidores Estavam assim A vontade E a outra O Claudio me diz Que esse foi Um problema Levantado Em uma reunião Com o STN Aqui em Cuiabá O Tesouro Nacional E que um grupo De trabalho Foi montado Para levantar Aqui no Estado Todos os servidores Servidos Tanto do Estado Para municípios E outros órgãos Quanto de municípios E outros órgãos Para o Estado O prazo Até o dia 30 Para fazer esse tratamento Mas eu já vou estudar Aquilo normativo Outra coisa É a questão Da relação Dos aposentados No site Lá da Transparência Da SAD Não tem A folha de pagamento Dos aposentados Entendeu? Nem dentro Do órgão Nem num lugar A parte Separado A gente não sabe Qual que são Os valores Que os aposentados E pensionistas Estão recebendo Ah, então Essa é uma coisa Também A gente gostaria De que fosse incluído João, vamos passar Para o próximo tema Porque até mesmo De margem Contei duas coisas Aí Tá bom Próximo tema Relativou o PASEP O Orlando Fica encarregado Isso Então, secretário Esse ponto Essa foto do PASEP Já lá Já tem umas duas reuniões Anteriores O que a gente tem De informação Que depois Da mão no Brasil PIS, Caxeconômica PASEP No Brasil Teve aquela ação Judicial aí Contra Contra Na Sabe Para atualizar Esses dados No caso Da educação A gente não tem Situações De restrição De aposentadoria Mas tem Outras restrições E a gente precisa saber Como é que está Essa situação Do PASEP Do PASEP Passar para o outro ponto Eu vou chamar o rapaz Aqui que está cuidando Disso Deixinha aberta Então, né A gente volta aí Previdência Projeto de Previdência A Veneranda É assim Nós Estávamos conversando Sobre isso Hoje Nós decidimos Que essa reunião Vai ser a última reunião Que nós vamos trazer Essas pautas repetidas Sobre a Previdência Que também é uma coisa Que a gente tem Falado desde a primeira reunião Não, mas eu acho Que não é repetida não A gente está Discutindo ainda Essa questão Que você colocou Aqui que tem Projeto de lei Não existe nada Para formar Não existe nada Concluído Nós estamos ainda Eu tive terça-feira No Ministério da Previdência Vou estar amanhã De novo Estive no Tribunal de Justiça Semana passada Conversando com o Tribunal Vou estar essa semana No Tribunal de Contas Então não é nada acabado Nós ainda estamos trabalhando Na construção Desse projeto de lei Porque o sistema Previdenciário Do Estado Não pode ser Unicamente o Executivo Já falei isso Com vocês Já expliquei Todos os poderes Têm que aderir Nós já tivemos Um sinal verde De adesão A nossa ideia Como nós Estamos entendendo Da Defensoria E da Assembleia Legislativa Mas Tribunal de Justiça Tribunal de Contas Ministério Público Ainda nós estamos Em fase De conversação Então não tem nada Acabado Então não é Não é uma questão Repetitiva Nós ainda estamos Construindo esse projeto De lei Amanhã vou voltar A Brasília Você está de novo No Ministério Para a gente Estar trabalhando Na confecção Desse projeto De lei Como eu disse Você pediu Antes de mandar Nós queremos conhecer Eu não apresentei Porque não está concluído Nós estamos trabalhando Nele Sim, mas a gente Continua ainda Totalmente alheio As coisas Que estão acontecendo lá Nós pegamos Aquelas informações Que vocês nos repassaram Analisamos a questão Do Da análise Do Tribunal de Contas Do Fomprep E lá A gente percebeu Que a Abaco Ela entrou firme Nos recursos Do Fomprep Por meio Dos contratos Dela Coisas totalmente Alheios A finalidade Do Fomprep Foram gás Foram pagos Com dinheiro Do Fomprep Nós temos Isso daqui Apontado Em várias auditorias Pelo Tribunal de Contas E nada foi feito E assim E o nosso representante O que acontece Nós até tínhamos feito Um ofício para o senhor Para falar sobre A nossa representação Dentro da estrutura Que é hoje Só que como o senhor Está falando Que já está Já foi assinado No começo de maio A questão Dessa mutação Para esse novo modelo Então quer dizer Não adianta a gente Publicar nenhuma representação Agora Se sabe sei lá quando Vai estar já mudando Só que a gente Continua totalmente ali Nós não temos Representante lá A gente não sabe exatamente A gente sabe que As informações do senhor Não tem representante Não compreende? Não temos Tem lá as pessoas Que nem estão participando Não sabem de nada Nunca não se passou Nenhuma informação Entendeu? Então assim Daquelas pessoas Que foram informadas lá Tem sim Não tem Só que as pessoas Não estão participando Entendeu? Então troca Sim, mas aí Já não vai trocar o modelo? Não vai Mas se já não está funcionando Troca Porque nós temos aqui Essas pessoas Nós temos aqui Representando servidores Civis ativos Pensionistas E dos militares Ativos e inativos Então assim Essas pessoas aqui Que inclusive A Orenil Lá da sua categoria Isso foi o primeiro mandato Eles só repetiram E ela tinha apresentado Uma carta falando Que não queria mais E mesmo assim Nós vamos estar aqui Eu estou exposto A apresentação de vocês Eu nem conheço as pessoas Não, então se for Para estar fazendo A alteração Nós já temos aqui Está pronto o ofício Só o senhor assinar Então eu passo para o sargento Esteves Eu seguindo o escrito Para falar sobre essa questão Da previdência Secretário Aqui a lei complementar Ela foi criada Na época do O gestor anterior No caso do governador Bairro Maggio E ela feriu o princípio Da emira constitucional 041 Ela fez um parâmetro Da gestão da previdência Que quem fosse Se aposentasse Num determinado tempo Para cá Ia contribuir Na totalidade Dos outros por cento Isso aí foi Como se diz assim Foi papo de Numerizações judiciais Aqui Já foi arrumado Isso, tudo bem Só que aí Faltou um detalhe Esqueceram da questão De quem é aposentado Por problema de saúde E lá fala também Que tem que ser o dobro do teto Isso aí constantemente Está servido Em numerizações judiciais Todas são NAMI Concede a liminar E aí acaba gerando Um passivo assim De dois, três, quatro meses É uma situação Que já que regularizou Essa mudança Seria conveniente Regularizar isso aí também Para que não gere Essa demanda para o Estado Dessas ações de cobrança Enfim Seria uma coisa simples Que poderia ser resolvida Da mesma forma Que foi resolvida A questão anterior E respeitasse o teto Do regime geral da previdência A outra já foi consertada Foi, até aí Vamos falar com o Bruno aqui Para a gente achar isso Certinho? Então eu vou fazer o seguinte Não vou me invertir Na pauta aqui um pouco O próximo tópico aqui Seria imposto sindical A lei de assédio moral Vou para aqui para o fim Ela já está lá na Recurdo contra o senhor Ela está na Casa Civil Eu tenho que dar uma conferida Ela sempre foi para a Assembleia ou não? Porque a gente encaminha para a Casa Civil A Casa Civil Encaminhado à Assembleia A galera não estava inscrito Para falar sobre o assunto Você quer falar ainda? Eu já estou justificando para ela aqui Já está sendo encaminhado para a Assembleia? Já foi para a Casa Civil Eu não sei se já foi para a Assembleia Eu vou até me inscrever aqui Antecipadamente o grande problema Exatamente para a Casa Civil Mas eu não posso mudar você moleque Não, não, eu sei Tem Carinha e a Casa Civil A gente precisa de uma data, secretário Para ir encaminhar Eu vou pegar o projeto e encaminhar para você Contemplado ou não? Contemplado Então vamos voltar aqui Um grauzinho assim Na Escola de Governo Venerando Fala, Silvana Nossa, escritário Na semana passada Nós fomos lá na Escola de Governo Porque o Letran está fazendo uma participação lá Que foi o nosso pedido, inclusive Em parceria com o Sinetran Que é em relação à Previdência Que a gente quer passar um olhar Previdenciário para os servidores Para eles se preparando e tal E estamos fazendo esses eventos Que vai dentro da Escola de Governo Quando nós fomos lá Para ver a questão da agenda Juntamente com o Letran Fomos informados pela Escola de Governo Que estava sem banheiro Há 40 dias lá Está Está Aí hoje eu falei com o Jackson Perguntei se já tinha votado Porque não tem como a gente pegar E colocar o C2-2 lá Para fazer capacitação A tarde inteira Para ficar sem banheiro Inclusive pela questão Até mesmo para os funcionários de lá Que o dia inteiro É uma questão até em saúde Até contraditório Que a Sábia deixou na calçação Aí vimos também O que ele te informou hoje? Hoje ele informou Que já foi arrumado parte Dois banheiros Dois banheiros E do feminino Somente um Ainda falta o outro Mas que daria No caso Para o pessoal Fazer o curso lá E ele falou Ele vai terminar Eu acredito Até o final da semana Senta aí Até o final da semana Acho que já alguma coisa Ele falou que tinha informado Que vocês estavam Previdenciando Só que nós gostaríamos De pedir uma atenção especial Em relação a toda A restruturação Que precisa lá Na Escola de Governo Fazer uma reforma Uma reforma completa Inclusive nós veremos Computadores lá Não sei se você viu Agora Então isso aqui A Escola de Governo Precisa de reforma Vocês viram que nós ganhamos Vários computadores lá E também o Sepromat Está indo para lá Para fazer todo o cabeamento Que não tem Para nós fazermos A estruturação lá Também Dos equipamentos De reforma Que é da Escola de Governo E as reformas Nós precisamos de reforma Aqui está No telhado Nós precisamos de reformar Banheiro E etc Tudo depende Se vocês sabem De orçamento e recursos Então Conseguimos Por conta da gemônia Que você criou Trabalhar os banheiros Vamos fazer as reformas Agora necessárias Para melhorar a Escola Seria básico Mas teria algum caso Para ver a questão Da reforma Tipo O telhado Aquela tenda Que está rasgada Não, não tenho prazo Não vou dar prazo Eu preciso primeiro Desconsumo Descontingenciar Meu orçamento Porque eu não tenho Orçamento Mas eu Essas são urgências Que eu vou ter Não, não Nós voltamos Agora com o previdenciário Que é Bruno A questão do PASEC Que eu ia levantar com você E foi sugerido aqui Fazer uma alteração Na legislação Por conta O Luciano defende Por conta Por conta da questão Da lei De quem tem Programa de saúde Que atendou Da contribuição Previdenciária Isso já está contemplado Naquele projeto de lei Que eu passei Para o senhor Secretário O senhor O senhor disse Que vai estar Encaminhando Até segunda-feira De semana que vem O senhor Lembra Com relação A questão Da contribuição Regulamentação Do parágrafo 21 Do artigo 40 No qual Estabelece Que os servidores Segurados Dos regimes próprios Que sejam portadores De doenças Incapacitantes Eles Quando De sua aposentadoria Contribuirão Sob a parte Sela que exceder O dobro do texto Do INSS Em razão Até de Solicitações Realizadas Por pessoas Integrantes Do fórum sindical Nesse Curto debate Nós trabalhamos Um projeto de lei E nesse projeto de lei São feitas Várias alterações Na legislação Prevenciária Dentre as quais Se encontra Essa regulamentação Do parágrafo 21 Do artigo 40 No mais cedado Eu acho que Semana que vem Nós já estamos Encaminhando Para a casa Civil Esse projeto Estamos dando Os últimos ajustes Nele Nós podemos Já O quanto Antes Se Proceder O encaminhamento Normal Para a Semanaia Desativa Em relação O PASEP Ficou como Específico Do servidor público Do Banco do Brasil Os servidores Não têm Informação Atualizada Sobre O Banco do Brasil O Banco do Brasil Por coincidência Na voz do Brasil Eu ouvi uma notícia Que o Banco do Brasil Estava Eu não me recordo Onde eu ouvi Que o Banco do Brasil Estava sendo acionado Judicialmente Para disponibilizar As informações Conta atualização Do PASEP Ou tinha um projeto De lei Na Câmara Dos Deputados Para Obrigar Banco do Brasil Banco do Brasil Caixa O PIS PASEP Para conhecer Dados Conta atualização Aqui a nível de estado Que eu saiba Em 2005 Mais ou menos Teve um parecer Da PGE Que abordou Essa questão Do PASEP Agora Conta atualização Do ensino Então Porque assim Em 2002 Em 2002 Todas as secretarias Tinha que prestar Informação Para a Fábio Sobre essa situação Do PASEP Do servidor público Até 2005 Essa coisa Não teve Ressonância E daí Teve uma ação Quando ele experimentou Uma ação Conta Do Estado Com relação a isso Nós temos um número Grande de servidores Não sei No caso Das outras PASEP No caso De educação Entendo Uma inscrição Que ela não bate Só a pretadurina Mas ela tem Uma série De outras consequências E A gente continua Sem Na contramão Com relação a isso Você vai te lá Só pra falar Por exemplo Nós viramos É Éramos seletistas E quando você é seletista Você tem esse risco Isso Então Isso Quando Tornamos Estatutários O que que Não tinha Recolhido Esse PASEP E até hoje Não se recolheu Então E isso A gente vem buscando Os órgãos A autarquias Secretarias E não vem fazendo isso Então A gente colocou Isso em pauta Já é a terceira vez E não trouxe Nesse tipo de resultado Pra nós Pra ver Se os órgãos estão Porque o que eu sei Na minha ideia Que era nós Somos seletistas Não Vem recolhendo Não Vem recolhendo Não sei se Não Vem recolhendo Sempre recolhendo Só que o servidor São indo aposentar Só tem mil reais No meu caso Eu fui lá Consultar Eu fui lá Consultar Por exemplo Eu fui lá Consultar E eu Eles pra sabem Quanto Vem lá Pra você Falar Juros Porque os juros Caem na sua conta Quem tem o PASEP Então Eu fui lá Dar uma consultada Pra ver O meu Tem 600 reais Tô com 30 anos De casa Sendo que 20 10 15 deles Eu trabalhei Seletista Então A gente tem que Estar vendo isso E foi isso Que a gente fez Dentro do INBER Não Recolheu Até nesse momento Viu E aí Eu gostaria De ver O que vai Proceder Daqui pra frente Eu coloquei Aqui Pra fazer um levantamento Saber Como é que Tá saindo Para posicionar Você Sinceramente Primeira vez Que eu vim Falar Aqui No fórum Uma vez A gente conversou Com a Zanira Sobre isso Aí Ela falou Pra gente Foi só um Acredito Que a gente Estou conhecendo Só que assim Não foi Normalmente Mas A gente Ela falou Assim Que estava Sendo recolhido E essa informação Foi Não Tipo assim Quando O pessoal Tomava posse Antes Tinha lá O campo pedido O número Do PASEP E o servidor Aqui Não Ajudar A posse Tipo Se não Tinha O PASEP Ele colocaria Tipo assim Um E dava Entre E o Passado Muitos Colocavam CPF Aí Hoje O que que Acontece Não se Não se Sabe O número Do PASEP De muita Gente E qual Que é o Rolo De De cada Um Entendeu Então Nós precisamos Saber Disso Daí Porque É Um Problema Assim Ou Então O Estado Paga Uma Ele Passava De Eu vou Fazer Esse levantamento Na próxima reunião Nossa Secretária É a posição Para dar Para vocês Hoje Se eu Falar De Este O Bruno Sabendo É o Secretário Sinceramente Eu Tinha Nem Ideia Disso Aqui Então Tá Na próxima Reunião Não tem Conhecimento Sobre o Assunto Mas Na Próxima Vai Trazer Deixa Eu só Falar De Consignados Aqui Na Quarta Feira A gente Vai Estar Agendando Com Grupo De Novo Quarta Agora Porque Amanhã Nós Não Tamos No No Brasil Na Previdência A Daniela Estava Doente Eu Vou Pedir Para Fazer A Agenda Dependendo Do Horário Hoje A gente A Fala Se Não Máxima Quarta Feira Não É Não 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 Ela A Quarta Feira Quanto Vai Vai No Máxima Semana Que Vem Segunda Ou Terça No Máximo Não Mais Que Isso Vamos E No Decreto Tem A Quarta Feira De Cid 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 o governador e chamar a CFAES para não ter problema de repassar o recurso, mas já foi recolhido esse dinheiro. A partir de quando elas estão podendo apresentar as guias para recolhimento? Manhã. Manhã? Elas já podem entrar. Com conhecimento para quando? O problema é que você entra com a guia, depois vê se é a guia. Aí tem que estar trocando guia. É. Tem que ir para o dinheiro. Até a gente ou o primo. Você definiu o crédito, você quer dizer? É, vou efetivo pagamento. Me dá um segundo aqui. Deixa eu ligar aqui. Estava tentando falar ali com o Marcos Rogério na CFAES e não consegui falar com ele. Falei com o Marcel. E o Marcel falou para o dia 20 do mês que vem. É ok. É o máximo, hein? O dinheiro não é da secretaria, por dia. Então vamos lá, o marcado de servidor. Agora, o que é o marcado? 20 minutos. Todo mundo nem pegou o CFAES. Marcos, o ano passado, nessa época, já estava na conta. É o que eu falei, não tem que ter pensão. Não manda 10 dias aí. Mas, quem está vir a pensão? Não, não, não. O dinheiro para o contato de servidor, né? Está se apropriando indevidamente o dinheiro. Não, não, calma não. Eu já acho um absurdo. Madura disse que é o passado do dia 20, 10 dias. Abriu uma escala ronda que não sai. Por favor. É inacreditável. faz a guia de 10 dias nós vamos fechar aquela rua lá vocês vão fechar a aula desse centro político posso? tá bom, obrigado faz a guia de 10 dias e manda tá bom? só um minuto guia de 10 dias, aí não tá a confirmação de pagamento, aí nós queremos a confirmação do pagamento foi descontado no meio de ar você tá doido, né alguma coisa contra a minha pessoa não tem problema, a gente é solo ele tá dando crédito na mesma hora falando é de hoje que eu tenho de picotar é bem doido, né tá gravando vai fazer dia 20 vai fazer dia 20 vai fazer dia 20 até dia 20 hoje é dia 10 mas é dia 20 agora quinta-feira dia 20 pra trazer a guia agora mas dia 20 é assim que se faz meu garoto de primavera que eu tinha você vai fazer o pagamento de pagamento até dia 20 olha, só aqui eu queria até ressaltar porque o ano passado nós tratamos essa guia 5 vezes pra cidade 5 vezes claro que falou que não vai trocar nem grupo não vai trocar nem grupo não vai trocar nem grupo não não não